Momento Positivo Altice Podia-vos falar do Zimbábue, podia-vos falar da Inovação de Bissau, dos mais de 83 países onde a Ami já estou até agora. A Ami surgiu de uma experiência acolhida no quadro dos Mestres em Fronteiras, em França e na Belge, e se me permite, eu lembro-me a caminho do Darfur, lembro-me algo que me encantava, era ver a descolar um passo, e quando ele abria as suas asas, era um espetáculo que me dava. E nesses momentos de muito desalento e de dor, todos temos que olhar para momentos destes que nos iluminam e nos dão alento para continuar. O meu momento positivo foi ter vindo da Belge, onde eu vi 20 anos, e ter fundado a Ami e ter conseguido, graças à ajuda de muita boa gente no nosso país e não só, que a Ami fosse uma realidade e que hoje ajudasse milhares e milhares de pessoas em todo o mundo.